No jogo, a força corintiana, a força da portuguesa, os líderes, isso mesmo, Corinthians, líder da chave. Primeiro do Corinthians, sobe o Ronald, a passe no meio, de primeiro o Fabrício Oia. Caetano, perceba aí o jogo de paciência do time do Corinthians, a portuguesa tentando avançar a sua linha ofensiva para forçar o erro. Parou, conseguiu, uma linda jogada para o time do Corinthians. Vem cobrança de... Davi tenta fazer o pivô, brigou com o Ronald, perdeu, aí o Fabrício Oia volta todo o jogo. Maiara judoca, o Jonathan Ferreira também conosco, Hilary Chimenez manda um salto. Já abre com o Fecin, ele aberto pela esquerda, é perigoso, que bolaça para o Fabrício Oia, a condição é boa, saiu do gol, o goleiro para salvar. Bola, abertura do Rael, olha o Bilu como vem bem, abriu na direita com o Daniel Marcos, o cruzamento, um toque de cabeça, uma defesaça do Matheus. Brilha a estrela do goleiro da... Portuguesa dá um toquinho nela, sobra com o Fabrício Oia, que já assiona o Bilu. A área é o Fecin, vai para aquele homem do rebote, vem cobrança, levantamento veio fechadinho, a zaga da portuguesa toca nela. Vai saindo para... Ronald, joga com o Fabrício Oia, mata no peito, fica de frente, vai armando o Corinthians, vai daí Fabrício Oia, tentou o passe. Segunda bola, o Corinthians retomando, Fecin, Natan. Seu terço inicial de campo, né, tocando essa bola, erra muito espaço. A na portuguesa retoma, Ronald, Xenga atirando, Fabrício Oia, distribui de pé esquerdo com o Caetano, Fecin. Fabrício Oia, já pressionado, deu toquinho curtinho com o Fecin. Mais uma vez o Fabrício Oia, volta com o Ronald. Segunda bola é corintiana. Vem pelo meio o Fabrício Oia. Du, perde no jogo de corpo, ganha na sequência. Du, Fabrício Oia, Corinthians encontra mais isso. Sete pontos. Vem o Corinthians. Ronald, com o Fabrício Oia, passes rápidos, deu certo. Fabrício Oia arriscou para o gol de longe. Ela vai de área, cruzamento no segundo poste, passa por todo mundo. Fabrício Oia, entrega com o Fecin. Caetano, lindo giro de corpo, devolve com o Fabrício Oia. Olha para a área, caprichou no cruzamento, olha a chance e sai do gol, Matheus. Espaço, Ronald Condu de primeira, que boa bola. Fabrício Oia, gingou e escapou. Já abre na esquerda para a subida do Fecin, o capitão corintiano. Com o Oia, devolve no Fecin. João, se mandou, encontrou espaço e foi para cima. Fabrício Oia, entrega com o Fecin. Caetano já passa na esquerda pedindo. Devolve no Oia, fecharam o espaço, mas ele deu um passe sensacional para o Bilu. O chute para o gol. Gol! Tem um cuidado muito especial no tratamento com o Oia, né? Eu me lembro que desde o sub-17. Tato com os profissionais. Isso é importantíssimo para o amadurecimento desses jovens jogadores. Tem essa oportunidade. Luca, tentou o passe à frente de novo e chega a marcação para tirar. Como chega mais uma vez, Natan. Dificuldade no domínio, aí preferiu voltar o jogo. O Du, Oia, ligeirinho no lance, já tocou, não está mais. Girando, 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 arredonda. Passou muito perto do poste esquerdo do Felipe. Está tudo certo com ele. Fabrício, o Oia. Caetano. Ah, como eu sempre falo, depois que renova ainda mais num grande clube aqui como o Corinthians, a expectativa aumenta, a felicidade aumenta, tranquilidade para trabalhar. Sei que eles confiam muito em mim e tenho certeza que quando o Jair achar que eu estiver pronto, eu vou subir e esperar atender as expectativas. Obrigada. Obrigada. Faz o cruzamento, chega a zaga e tira. Fabrício, o Oia, ainda vem com ela. Dá o toque com o Bilu. Retoma o time do Corinthians na posse de bola. Fabrício, o Oia, faz o cruzamento e dispara. Nas do Du, tentou o passe de infiltração mais uma vez. Chega a marcação e tira. Oia. O jogo fica lá e cá, Fecin. Fabrício, o Oia, mais uma vez nesse passe, buscava o Bilu. Uma defesa bem postada, o Corinthians conseguiu chegar à área da equipe da portuguesa. Aí a deficiência foi o quê? Da marcação dos jogadores do Corinthians, não conseguindo ser efetivos na marcação. Não precisa tomar cuidado. Caetano. Edmelo, que está acompanhando a gente agora. Vamos lá com o time do Corinthians, Caetano. Olhou o Fecin, passa o Fecin. Du, Fabrício, o Oia. Olha como a troca do Corinthians é rápida. Olha o Bilu da rodada portuguesa com esta derrota e estaciona nos sete pontos. E terá um confronto sensacional na última rodada fora de casa. Enveneno para a área agora. Fabrício, o Oia, bateu aberto no segundo poste. Passa por todo mundo, foi muito forte a cobrança. E tenta o chapéu, exagerou na dose. Perdeu para a marcação. Olha para a área, cruzamento é bom. Olha o toque no travessão. Ainda a chance do Corinthians. Olha o Fabrício, o Oia. Olha o Fabrício, o Oia. Gol do Corinthians no Carindé. Apoiando a nossa transmissão, interagindo, compartilhando. Jogo bom no segundo tempo. Aí, bem demais. Que moral. Reflexo que teve o Corinthians quando sofreu o gol. Continua indo para cima, continue buscando resultado, porque é um empate ou perder por 3x1. Guardi, 10, Rodrigo. E 5, Matheus Gomes, que acabou de levar cartão. Busca o jogo, para na frente da marcação, entrega com o Oia. Rápido, ligeiro, já não está mais comigo, né, Tô? Tando. Pelo meio com o Oia. Olhou, fez o passe, sobe a zaga, tira mais um. Seus jogadores de marcação, especial o Léo. Ele fica com o João Paulo, basicamente, fazendo essa função de marcar mais ali. Levou, leva bem, deixa curtinho com o Fabrício, o Oia. Volta com o João. O toque de cabeça, chega o Ronald para atirar. Ih, rapaz, a falha foi feia, e olha o time do Corinthians. Fabrício, o Oia, chegou na disputa de corpo. Retomando o cruzamento na área. É Felipe, sai, dá um soco nela e tira. E vem o Corinthians. Corinthians prepara a nova alteração. O jogo, mas foi importante no segundo gol, né, estava lá para conferir aquela bola na trave. Impressionante jogo, muito bom que você acompanha. Aqui pela FPF TV. Vai ser atendido camisa de número 10. Manda mais abraços para a galera do nosso Frankfurt. É, disse, o sistema é meio falho. Vai o time do Corinthians, Fecim. Fabrício, o Oia, volta com o Ronald. Vai em Santa Maria, são duas substituições, tá? O Rony, 14, no lugar do 8, Rael. E o 13, Matheus, no lugar do 10, Fabrício. Obrigado. 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 Obrigado.